Na verdade, a atuação das facções criminosas é parecida em todos os locais onde eles se estabelecem. Então, o que identifica essa atuação deles é uma atuação, muitas vezes, violenta, em razão de que não aceitam concorrentes, vamos dizer assim, ou até mesmo desavenças dentro da própria facção. Nós tivemos alguns homicídios que nós podemos identificar que foi dentro da própria facção. Que houve um desacerto, ou por desacerto dentro da facção, ou até mesmo porque nós tínhamos dois braços, vamos dizer assim, na cidade. A atuação de dois braços da mesma facção, mas seriam grupos diferentes. Que, inclusive, entre eles poderia haver algum atrito, como a gente conseguiu identificar. Inclusive, uma tentativa de homicídio de um indivíduo que teria sido amando de um dos braços dessa facção. Briga por espaço? Sim, briga por espaço. Geralmente, é briga por pontos de venda. Agora, o que chamou a atenção nessa operação, dentre outros aspectos, o fato de que adolescentes, ou seja, menores, estão sendo cooptados para o tráfico de drogas. E o que chama mais a atenção ainda, delegado Edson, o fato de adolescentes estarem gerenciando o tráfico, segundo a informação do promotor de justiça, doutor André. Sim, isso ficou comprovado na investigação, que um dos adolescentes, ele tinha um poder de mando, inclusive em pessoas adultas, em outros três jovens. Que idade é esse jovem, esse adolescente? Esse adolescente é de 16 anos. Então, isso ficou comprovado na investigação e é o que é utilizado também hoje pelas organizações, pelas organizações criminosas, as facções, que se utilizam, atraem esses jovens para a facção. Então, primeiro que esses jovens, muitas vezes, imaginam que com a venda da droga, enfim, eles vão ter algum lucro, vão ter uma vida melhor, vamos dizer assim. O que se comprova que isso é imaginação, até porque a gente vê as condições que vivem esses jovens. E também porque a organização, essa organização criminosa, ela vê, visualiza o jovem ali como um indivíduo que a lei é diferente. Nós temos um tratamento, hoje, legal, diferenciado para aquele menor de 18 anos. Vamos ao passo a 7 anos.